Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu pai Basta um olhar Que outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a pele a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a velha fera Para a velha fera Sentimentos são Como uma canção Para a velha fera Para a velha fera Aliás Nunca Corrigiu O Brasil Emقد Aót дер Aqu steep атché uju En pluck A às O A 000 ch aqui A CIDADE NO BRASIL